Marcos Assunção vai bater o escanteio pro Palmeiras Já autorizou o Rafael Klaas GOOOOOOOL É do Palmeiras 31 minutos do segundo tempo O Danilo subiu com a defesa do Santo André Teve o desvio, não deu pro goleiro Neneca O Palmeiras finalmente consegue o gol aqui no Pacaembu 1 a 0 para o Palmeiras, gol do Danilo A Assunção bateu curtinho Outra vez ali o Valdívia Tá exagerando o Valdívia Guivaldo E pegaram o Valdívia lá O Anderson chegou com tudo, tá expulso de campo Perdeu a cabeça com as provocações do Valdívia Aquele chute no vento do Valdívia Marcos Assunção na direita aqui pro Kleber Já tá na área, você tá vendo aí Caiu o pênalti Tá marcado o pênalti No Kleber Pênalti cometido pelo Richelli Vai pra bola o Kleber Correu, papel Tocou no travessão A bola do Kleber Valdívia 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 Prende o Valdívia Podia jogar no Kleber Mas ele bate Toca da trave E aí no rebote do Wellington Paulista A bola vai pra fora Veja aí a bola do Valdívia Tirando do Neneca Batendo na trave E o Wellington Paulista não conseguiu fazer o segundo no Palmeiras Ele pega a bola A pita